Cadê a amiga, pedaço do meu corpo Que acolhe e dá conforto a este homem cansado É um presente que não desejo a ninguém Mas desse meu pai vem, você tem me ajudado Cadê a amiga, se você não existisse Seria muito mais triste este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade eu queria andar sozinho Cadê a amiga, onde eu canto sentado Mas este cantor magoado ainda vai cantar de pé A minha voz é força que vem de dentro E apesar do sofrimento ainda não perdi a fé Cadê a amiga, se você não existisse Seria muito mais triste este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade eu queria andar sozinho Se você não existisse Seria muito mais triste este meu longo caminho